No próximo mês de abril, Santarém vai acolher o 3º Campeonato Europeu de Karaté, fruto de uma candidatura da Associação Distrital Santarém, Amical Karaté, junto da VUCO, Organização Mundial, que reúne cerca de 150 associações e federações da modalidade. Trata-se de um evento de grande complexidade em termos de organização e logística, mas para já parece estar tudo no bom caminho para receber as centenas de participantes previstos. A TV4 assistiu no passado sábado 20 de fevereiro a um ensaio geral daquela que será a coreografia de abertura do campeonato, uma coreografia que está a ser ensaiada ao promenor pelas quase duas centenas de pessoas envolvidas. O que decorreu hoje foi um ensaio geral, que estamos a vir praticando já a diversos fins de semana, e estão calendarizadas estes ensaios gerais para a demonstração que a Associação irá fazer quando for o Campeonato de Europa de Karaté, no dia 10 de Abril, quando for a cerimónia de abertura desse mesmo campeonato. Aquilo que estamos a fazer são duas situações. Uma é preparar as coreografias para as diversas demonstrações que irão a ocorrer na cerimónia de abertura, após o desfile inaugural, e preparar também a seleção que irá representar o país e a Associação Distrital no dito Campeonato de Europa. O presidente da Associação Distrital Santarém, Miquel Karaté, diz que está praticamente definida a seleção distrital e felicita o modo como têm decorrido os treinos e a preparação dos atletas para esta competição internacional. Precisamos praticamente ultimar a seleção. Foram feitas aberturas a nível do distrito de todos os competidores, quer sejam séniores, quer sejam júniores, séniores e dos veteranos, e hoje iremos ultimar qual é a seleção que irá representar a Associação Distrital. Foram muitos os competidores que andaram ao longo destes dois últimos meses, dois, três últimos meses, treinar civilmente aos sábados, de forma a termos esta seleção preparada para, com dignamente, representar o distrito e o país. Esta competição vai receber atletas de vários países da Europa e, nesta altura, revela ao mestre Carlos Dias, as inscrições estão a decorrer a bom ritmo. Neste momento, a faltar um mês e meio, posso assegurar que já estão à volta de 250 atletas, à volta de 232, talvez, é a nossa contabilidade última de ontem, sexta-feira, às 8 da noite. Foi a última vez que nós abrimos o mail e que vimos. Estão à volta de 230 já karatekas inscritos a nível internacional, portanto, das ligações europeias, e que compõem à volta de 17 países. Portanto, ainda falta. Só agora é que a Federação Mundial, a VUKPF, abriu as inscrições online. Portanto, só há dois dias é que abriu essas inscrições online. Essas ligações fazem a sua inscrição online e depois há uma ficha de inscrição que vai para a Organização Mundial e outra que vem diretamente para a nossa organização. Por isso, a gente sabe que, neste momento, já estão 230 inscritos, que, no nosso ponto de vista, irá, seguramente, ultrapassar o meio milhar. Para Carlos Dias, a realização do 3º Campeonato Europeu de Karaté Séniors e Veteranos em Portugal é um incentivo para os milhares de praticantes da modalidade nas suas várias especialidades. A Câmara Municipal de Santarém é parceira na Organização do Campeonato de Europa de Karaté, uma organização orçada em cerca de 80 mil euros. O presidente da autarquia, Moita Flores, associou-se desde o início à ideia de trazer para Santarém a realização da prova e, na oportunidade, deixou ainda em aberto a possibilidade da cidade se poder candidatar à organização de um campeonato do mundo.